Dagor a Glareb, a batalha gloriosa. Depois que Fingol salvou Maedrus no rochedo, os filhos de Fëanor mudaram para a leste de Beleriand, para as terras de Himory, pois lá é uma das entradas e saídas dos orques de Angband. Angrod, filho de Finafim, irmão de Finrod e Galadriel, veio também para a Terra Média, pois ele havia sido exilado. Em Beleriand, Fingolfin e Fingol moravam em Ritlum, onde Fingolfin foi rei supremo dos Noldo. Ele morou em sua fortaleza, Etiosirion, que ficava a leste das Montanhas das Sombras. Fingolfin, seu filho, ficou em Dorlome, que ficava a oeste das Montanhas de Mithril. Agora o caminho dos Morgoth ficou muito complicado de passar, mas eles viveram bem por 20 anos. E Fingolfin deu uma festa e realizou na primavera perto das lagoas de Inveren, onde nascia o veloz rio Narog, pois ali as terras eram verdejantes e belas das Montanhas Sombrias, que as protegiam do norte. E ela se chamou de Meret Andertand, a festa da reunião. E quando outros 30 anos se passaram, Turgol, filho de Fingolfin, deixou Neverest. Ele foi procurar seu amigo e primo Finrod, na ilha de Taur, Sirion. E os dois saíram de viagem ao longo do rio, na direção sul. Ele construíram a cidade de Viniamar, na ponta das praias de Neverest. E um dia, os dois adormeceram às margens do rio Sirion, sob as estrelas do verão. Foi então que Ulmo, o vala senhor dos Marios, veio falar com os dois em sonho. Os dois acordaram, e cada um acreditava que era uma mensagem de Ulmo. Eles achavam que Ulmo veio para avisar para que eles construíssem abrigos seguros, em caso do Morgoth tentar sair de Angband com um número maior. Houve uma ocasião. Finrod e sua irmã Galadriel foram hospedados por Turgol, seu tio-avô, em Doriath. Ele contou para seu tio-avô sobre o sangue que Ulmo falou para ele. E Turgol falou do profundo desfiladeiro do rio Narog, e das cavernas ao pé dos Altos Farotes, em sua escarpada margem ocidental. E quando Finrod partiu, Turgol lhe ofereceu guias para levá-lo para aquele lugar do qual poucos tinham conhecimento. Finrod chegou às caveiras do Narog, e ali começou a construir profundos salões e assinais no estilo das moções de Menegroth. Nesse trabalho, Finrod foi ajudado pelos anões de Azerede e Luin, que foram bem recompensados, pois Finrod trouxeram mais tesouros. E nessa época, foi feito para ele o Nauglami, o colar dos anões. Era a gargantilha de ouro engastada com inúmeras pedras preciosas de Valenor. Essas joias tinham sim o poder de pousar levemente, e que usassem como se fosse um fio de linho. E ali nas caveiras do rio Narog, Finrod fundou o reino de Narcotrode. E lá, Finrod morou e se tornou reino do Narcotrode. E muitos elfos moraram lá. Os anões o chamavam de Finrod de Felagode, o Escavador de Grutas. E assim foi chamado, Finrod Felagode. Turgol tinha lembrança da cidade instalada, ao alto de uma colina, a famosa cidade de Tyrion dos Doudon, em Valenor. Com a sua bela torre, em sua árvore, ele não encontrava o que buscava. Ele voltou a Neverest e voltou a morar em Vinyamar. E no ano seguinte, o próprio Homo apareceu, recomendando que voltasse a entrar no vale sozinho, no vale do Sirion. E Turgol partiu na oritação de Homo. E ele descobriu o vale oculto de Tumlander. Nas montanhas circundantes, no centro desse vale, havia uma colina de pedras. Turgol falou pra ninguém por um tempo. Mas ele voltou a Neverest e ali começou em segredo a elaborar um projeto de uma cidade do estilo de Tyrion sobre Túnel. Morgoth tinha relado aos seus espiões de que os Doudon estavam passeando por Beleriand sem se preocupar com a guerra. Seu poder se ergueu. Houve termotos no norte. O fogo saía das pendas na terra e as montanhas de ferro. Os orcas avançaram com uma avalanche pela planície de Ardengalen. Eles passaram pelo passo do Sirion e no oeste e no leste invadiram terra a terra de Maglô, na abertura entre as colinas de Maedros e a contraforte das Ered Luin. Os orcas que se espalhavam por Beleriand, eles estavam atacando Dorthonion. Eles foram derrotados e foram perseguidos por Ardengalen e os elfos destruíram totalmente até o último à vista dos portões de Angband. E assim veio o Dargor Aglareb, a Batalha Gloriosa, que foi a terceira batalha de Beleriand e foi uma grande vitória. E os príncipes lhe deram atenção, reforçando ainda sua aliança, fortalecendo e organizando sua vigilância para iniciar o cerco a Angband, que durou 400 anos do sol da Primeira Era. Por um longo período, após o Dargor Aglareb, nenhum servo de Morgoth saiu dos portões por um tempo. Os senhores dos Doldor e Houve Paz por um longo tempo, e nenhum orque voltou quase 100 anos a via decorrido o Dargor Aglareb. Mais de 100 anos desde o Dargor Aglareb, Morgoth tentou capturar Fingolfin, desprevido, e despachou um exército para as regiões brancas do norte. Eles só voltaram para o oeste e depois para o sul, chegando à costa do estuário de Dengrist, pela rota de Fingolfin, assim invadindo o reino de Ritlon, pelo oeste, mas foram vislumbrados a tempo. E Fingol se abateu sobre eles, e entrou às colinas do estuário, empurrando para o mar a maioria dos orques. Essa não foi incluída entre as grandes batalhas, pois os orques estavam em grandes números, e somente parte da população de Ritlon lutou ali. A partir daí, houve paz por muitos anos. Glauron, o primeiro dos Uruk-Loki, os Dragões de Fogo do Norte, saiu dos portões de Angband à noite. Ele ainda era jovem, e mal havia atingido metade do seu tamanho, pois é longa e demorada a vida dos dragões, mas os elfos fugiram diante dele, para Hered, Etri e Dorthonion, e eles destruíram campos de Ardengale. Então, Fingol, filho de Fingolfin, príncipe de Ritlon, ele cavagou em sua direção com arqueiros igualmente montados, e ele cercou Glauron com sua roda de velocidade. Glauron não conseguiu suportar os dados das flechas, e ele fugiu para Angband sem voltar com muitos anos. Morgoth estava decepcionado por Glauron, por não ter mostrado nenhuma vitória. Depois dessa vitória, houve uma longa paz por quase 200 anos. Continua! Tchau! E aí